Vem mais pra cá, chega pra mim Quero sentir esse sonho de amor E ficar assim, na sintonia da emoção De coração pra coração Eu sou assim, um sonhador Que encontrou nessa vida o caminho do seu amor Deixa o seu beijo me mostrar O que você não diz, vem cá Por essa madrugada fora Seu beijo no amanhecer Nós somos só nós dois agora E tanta coisa pra dizer E tudo isso faz sentido Você me faz compreender E tudo é muito mais bonito O tempo todo com você Você e eu E nada mais E os nossos beijos tem sempre o sabor De te quero mais Então não deixe pra depois Tudo é bonito entre nós dois Somos assim Sonhos iguais A vida cheia de coisas tão lindas Que a gente faz Na sintonia da emoção De coração pra coração Por essa madrugada fora Seu beijo no amanhecer Nós somos só nós dois agora E tanta coisa pra dizer E tudo isso faz sentido Você me faz compreender Que tudo é muito mais bonito O tempo todo com você Por essa madrugada fora Seu beijo no amanhecer Nós somos só nós dois agora E tanta coisa pra dizer E tudo isso faz sentido Você me faz compreender Que tudo é muito mais bonito O tempo todo com você E tudo isso faz sentido Então é muito mais bonito